Oi pessoal, mais uma entrevista e hoje eu estou aqui com o Pastor Renato, ele é evangelista da Associação Espírito Santense e eu queria conversar um pouquinho com ele sobre liderança e a parte do coach com inteligência emocional. É um prazer estar com ele aqui e a primeira pergunta que eu queria, sim, eu quero que vocês o conheçam um pouco mais, né? Então, quem é o Pastor Renato? O Pastor Renato é evangelista da Associação Espírito Santense, esse aí é o meu nono ano de obra. Comecei meu ministério aqui, no Estado do Espírito Santo mesmo, passei pelos distritos de Ecoporanga, São Mateus, São Gabriel da Palha e estou agora há quatro anos no Departamento de Evangelismo, à frente do Departamento de Evangelismo. Estive um ano com Evangelismo e Saúde e um ano com Evangelismo e Comunicação e agora somente com Evangelismo. O pessoal que está nos assistindo e não tem acesso, assim, não sabe o trabalho do evangelista, mas assim, qual é o trabalho do evangelista dentro de uma associação, dentro de um campo onde a igreja atua? Como é que funciona isso? Qual é o papel dele? O evangelista, ele motiva para resultados, resultado de crescimento de igreja, no caso, crescimento numérico através de batismos e também de estratégias evangelísticas para poder alcançar lugares que de outra forma não seriam alcançados. Nós trabalhamos com evangelismos de colheita que trazem de volta pessoas que estão afastadas da igreja, alunos da Novo Tempo. Trabalhamos também em presídios, com detentos ali, com classes bíblicas. Trabalhamos com obreiros bíblicos e é o setor também responsável na igreja por estar acompanhando os estagiários, tanto nas semanas de oração obrigatórias, como semanas de colheita, também quanto ao evangelismo que acontece no terceiro ano na vida de um teologando, quando ele faz a prática de evangelismo obrigatória no campo. Ok. Pastor, então, quando você está falando assim, eu começo a perceber a importância da liderança, porque então, ao fazer essa liderança, as pessoas precisam estar bem, os obreiros têm que estar bem, têm que estar com o seu emocional, a sua espiritualidade equilibrados, sadios, para que eles possam fazer um bom trabalho. E aí, a minha pergunta para o senhor é o seguinte, se essa liderança é tão importante, como que o coach, a inteligência emocional, te ajudou nesse trabalho, como líder? O que que ajuda como liderança, assim? Quando eu tive contato com o coach, pela primeira vez, o que me motivou a fazer o curso de coach, é que eu via que eu não tinha algumas ferramentas e muitas vezes a gente precisava de fazer alguns experimentos, experimentos esses que demandam tempo, demandam recursos e no final você via que a pessoa não estava equilibrada emocionalmente e aí você tinha um outro desgaste de dispensar, falar assim, olha, você não conseguiu passar no teste, coisas que poderiam acontecer antes com algumas ferramentas para poder ir até o emocional da pessoa, ver se havia possibilidade dessa pessoa ser ajudada para essa pessoa futuramente ser um obreiro. Eu estou colocando agora principalmente na parte de obreiros, né? Obreiros, pessoas que são comandadas, tanto quanto também voluntários, né? Ajudar essas pessoas em algum momento ali da vida delas, para que elas consigam achar um rumo e se tornarem não apenas obreiros, seja pago ou voluntário, mas também líderes, né? Líderes onde eles estão. É interessante quando a gente, no meu caso, assim, quando a gente começou a ver, né? Essa parte de liderança e tudo, a gente começa a perceber que o coach com inteligência emocional traz a essência da pessoa, né? Aquilo que eu gosto de dizer que é o sonho de Deus para a gente, né? Exatamente. E é muito bonito ver isso daí e eu vejo, assim, a preocupação de um líder, e não só na parte espiritual, mas também conduzir a pessoa na parte emocional e a gente pode, eu paro para pensar assim, quantos líderes estão perdendo liderados, ou seja, por não cuidar. E bons liderados, né? Que estão com problema emocional. Eu, não somente com aqueles que estão entrando, com aqueles que são analisados agora, mas os obreiros, os liderados que já estavam na ativa, eles têm condição de ser ajudados de forma mais próxima. Eu consigo me aproximar mais deles. Eu tenho algumas situações, eu vou destacar uma de um dos nossos obreiros que ele estava, o emocional dele abalado e isso estava mostrando, se mostrando através do corpo dele. Ele estava com algumas, alguns machucados, saindo que não tinha explicação, o próprio dematologista não tinha explicação para aquilo e no final das contas a gente conseguiu ver, perceber que espiritualmente ele estava bem, mas emocionalmente ele estava carregado. Então, foi visto onde estava o problema emocional e uma vez detectado, trabalhando, ele já está se recuperando. Amém. É importante para quem está nos assistindo hoje e ouvindo e nos vendo, lembrar disso. As pessoas confundem muito pensando que o emocional e o espiritual é uma coisa só e não é. São duas áreas. Vocês perceberam? É um obreiro que estava bem espiritualmente, mas ele estava com um desequilíbrio emocional por causa de uma situação. Então, a gente precisa olhar com isso com carinho, né? Não é espiritualidade. Às vezes a gente fala mal de uma pessoa que está com depressão ou está com uma parte falando que a espiritualidade dele está baixa. Não. O emocional, a gente pode ver vários... Eu gosto de citar o exemplo, quando eu prego nas igrejas, eu falo do profeta Elias. Ele estava no auge da espiritualidade dele quando fez a oração e desceu o fogo do céu. Agora, se você pega para ver o próximo capítulo, você vai ver o profeta Elias entrando em um processo depressivo, pedindo até a própria morte. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade e, assim, eu oro a Deus para que os pastores possam ter essa ideia, ter essa ideia de amplitude, de ver o ser humano como ser holístico mesmo, como ser maior, para que você possa ver todas as áreas dele. Então, assim, dou os parabéns por você ter pensado nisso, porque veio... foi uma procura pelo coach e eu fiquei muito feliz, assim, quando eu fiquei sabendo, você me convidou para ir lá na sua sala para a gente poder conversar. Fiquei muito feliz mesmo por saber que existem pessoas dentro do ministério que têm essa preocupação de olhar pelo ser humano como ser humano e não só mais como número. E não como... é bom lembrar que na liderança como um todo isso acontece. Graças a Deus que dentro da igreja não é visto como número, né? Mas, às vezes, pode acontecer de uma pessoa... do próprio líder estar desequilibrado. E aí, vem uma pergunta. O processo de inteligência emocional, o coach, aí eu queria te pedir um conselho, uma sugestão para os líderes que estão nos assistindo, ou pastores, ou obreiros, ou... pessoas que lidam, pode ser até um ancião de igreja, pode ser um líder de departamento aí da própria igreja, não necessariamente só da associação, mas, assim, para ele poder se avaliar. Porque pode ser que a liderança dele não está alcançando o resultado que ele está querendo, ou o resultado que Deus quer dele, porque ele está com desequilíbrio, né? Então, qual seria uma mensagem para esse líder? Agora, não focando para o membro, mas para o líder. Qual é uma mensagem que você daria para esse líder? Nós temos, como pastores, como líderes, nós temos a obrigação de nos conhecer melhor. A partir do momento em que nós nos conhecemos melhor, nós podemos ver falhas que não víamos antes na nossa vida, e tentar consertar, melhorar essas falhas, conseguir consertar essas falhas, para que a obra de Deus possa crescer mais. Eu vejo no coach, a princípio, eu comecei a fazer, porque no meu interior eu estava fazendo para ajudar somente as outras pessoas. Mas, no final, eu vi que também estava me ajudando. Eu consegui conhecer melhor o Renato. O Renato que tinha tendências, muito de resultado e que agora eu vi que ele precisava, e ele tinha condição de também se preocupar mais com pessoas. Então, assim, esse processo, ele, lógico, eu iniciei ele, repito, iniciei ele entendendo que eu ia fazer o coach para ajudar outras pessoas, para melhorar resultados, para melhorar a liderança em cima do grupo que eu recebo, dentro do trabalho que é exercido, trabalho no presídio, trabalho com teologandos, trabalho com os obreiros, trabalho com próprios colegas. Mas, no final, eu também vi que somou a minha pessoa, e somou muito a minha pessoa, eu me conhecer melhor, eu saber o que eu estava fazendo, onde eu estava pisando, qual era o meu pensamento, e quais seriam as coisas que eu deveria mudar na minha vida, dia a dia, para que a preciosidade que Deus tem aqui na Terra, que são pessoas, pudessem ser vistas com os outros olhos do que eu via antes. É muito importante a gente ressaltar que resultados, para quem trabalha com ministérios, é salvação de almas. Exatamente. E quanto mais o líder está qualificado, quanto mais ele está buscando, como a gente está vendo, e a gente conversou hoje, é interessante que a gente percebe que nós estamos abreviando a volta de Jesus. é esse tipo de líder, é esse tipo de pessoas que nós precisamos ser, para potencializar os nossos resultados, e aí as pessoas podem falar resultados, resultados, na verdade a gente está falando de viver a nossa melhor versão. Eu poderia dizer de outra forma, viver o sonho que Deus tem para nós. Então, eu vou te convidar a agradecer, perguntar se você tem mais alguma coisa, se tem mais alguma mensagem, fica à vontade para falar, ou se despedir de quem ficou com a gente, para a gente poder finalizar. Agradecer a vocês que nos acompanharam, assistiram tudo, podem mandar suas perguntas, interagir com a gente. Agradecer por você ter ficado mais um tempo conosco, e te agradecer por estar conosco nessas várias entrevistas, agradecer já ao Pastor Renato por ter vindo, e se tiver agora, pode ficar à vontade para se despedir, falar uma última mensagem, o tempo agora é teu para poder se ficar e se despedir à vontade. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Deus me deu de estar realizando o curso de coach, tem me ajudado muito, tem me ajudado a ver as pessoas de outra forma, tem me ajudado na liderança, tem me ajudado no exercício da pregação do Evangelho, e falar, se você tiver oportunidade, não perca a oportunidade. Faça também, isso ajuda você a se entender, entender as outras pessoas, e mais do que tudo, ajuda a você direcionar o foco, principalmente direcionar o foco, para o nosso grande objetivo, levar pessoas a Cristo, e abreviar a volta de Jesus. Amém. É isso, Deus te abençoe, continue com a gente, muito obrigado por ter participado, mais uma vez agradeço ao Pastor Renato de estar com a gente hoje, e te espero nos próximos vídeos. Fica com Deus, e até a próxima.